e é isso aí gente boa muito bom dia mais uma vez aí a todos vocês que estão nos acompanhando na cultura mil e trinta já estamos aqui com o secretário de saúde e assistência social Eliezer Jorge Tim secretário Eliezer assim como né é conhecido estaremos conversando com ele sobre vários assuntos queremos agradecer sempre aos nossos patrocinadores a Jacques Oliveira Imóveis na rua Júlio Castilhos mil quinhentos e dois companhia do óculos no calçadão com lentes e armações em dez vezes reveste pis e acabamentos na rua Teófilo Conrad de Matos clínica doutor Jonathan Farina Bergman emergência em fraturas nove 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 vinte e oito zero zero oitenta e um Nilson Motopest na rua Oswaldo Aranha cento e noventa e cinco móveis de casa com certeza o menor preço também funerária Ângelos Pax na rua Júlio de Castilhos mil duzentos e setenta e cinco mercado Huber na professora Neuza Paz do Amaral duzentos e dezenove baile Fonseca Uninter maior universidade e AD do Brasil se você for fazer uma faculdade a distância entre em contato com o pessoal da Uninter e veja toda a estrutura que a Uninter oferece pra você ótica Chilin olha aí é só preencher o cupom ali na ótica Chilin não precisa comprar nada e concorre uma linda sexta do dia dos pais olha aí oportunidade presente na ótica Chilin ao lado da eletrônica Braga chega ali sem constrangimento sem nada só preenche o cupom e pronto deu era energia solar na Osório quatro oito dois reverendo Silveira atendimentos com as concentrações de fé quartas sextas e domingo às quatorze e trinta atendendo diariamente das oito e trinta às sete da noite ligue nove 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 trinta e quatro oito quatro trinta e cinco com o reverendo Silveira orações fortes de libertação na linha evangélica Vrague despachante na rua professor André Poente duzentos trinta telefone nove 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 vinte e dois zero quatro vinte e oito comunicando que a quem paga o licenciamento finais seis sete oito nove zero vencem agora segunda-feira dia trinta e um de julho secretário Eliezer satisfação bom dia aos nossos ouvintes bom dia Geraldo bom dia ao Fonseca aos ouvintes da Rádio Cultura mais uma vez agradecer aí pelo pelo espaço oportunidade de estar conversando com a nossa comunidade através da da Rádio Cultura muito bem também já agradecer a dona Adelva Maria Lacerda que nos acompanha via Facebook e também pode interagir aí via Facebook fazendo as suas perguntas né e também participando aí da nossa entrevista secretário julho já está aí praticamente terminando mas se um julho tem a campanha amarela que é hepatite ou como é que é isso hepatite viral não isso hepatites virais principalmente as virais né o o júlio amarelo então é trabalhado né geral no mês específico aí para para as hepatites né e a gente vem trabalhando muito com foco sempre nas hepatites virais que são as que tem maior circulação né e também que apresentam maiores riscos a nossa a nossa saúde né os postos de saúde todo município é estão disponibilizando sempre tem mas fazer uma campanha bastante forte agora com a testagem né e é um teste aí que quem está nos escutando quem está nos assistindo pode chegar e fazer é muito rápido é muito simples é um teste rápido né então é um é uma picadinha no dedo ali que vai fazer a coleta de uma amostra né de uma gota de sangue né e vai fazer então a testagem é para as hepatites é muito simples muito rápido já sai o resultado né e o que muitas pessoas não não sabem né que por exemplo eh a hepatite C nós temos tratamento e ela tem cura né e para hepatite B nós temos a vacinação né então eh também disponível uma campanha bastante forte em cima da questão da vacinação as vacinas estão disponíveis eh nos postos de saúde né então aqueles que tiverem aí interesse de fazer sua testagem né pode procurar as unidades de saúde uma campanha bastante forte para isso e também com relação a vacina né a gente eh trabalhando durante durante este mês agora com com a a questão da vacinação junto às unidades as unidades de saúde nós temos Geraldo aqui em Canguçu eh trezentos e setenta casos em investigação pela secretaria da questão da hepatite então a hepatite ela está circulando ela circula né a hepatite eh eh a transmissão dela é através eh principalmente a questão do do sangue né então eh a questão de agulhas né alicates de unha instrumentos eh odontológicos né qualquer instrumento que tenha contato sangue com sangue né pode haver essa contaminação né o ato sexual eh sem o preservativo né então a gente tem um histórico muito grande no passado onde não se tinha esses cuidados né com a questão da troca de objetos por exemplo nas famílias às vezes era um aparelho de seringa né porque não era descartável né então se usava né pra várias pessoas aquele mesmo isso isso aí né não tinha esterilização como é feita hoje né é salões isso há muito tempo atrás hoje já tem uma regulamentação pra isso né mas tu ia num salão fazer a unha as mulheres iam fazer a unha aquele mesmo alicate de unha era usada pra pra todas as clientes ali então eh a gente vem reforçando esta questão né de que existe um teste muito rápido muito simples pra gente ter o diagnóstico ela é uma doença silenciosa ela não apresenta nos seus primeiros estágios eh nenhuma manifestação são raras as vezes que ela apresenta sintomas e são sintomas que aqueles meio gerais pra várias doenças que é o cansaço o vômito febre né então essas questões eles podem passar desapercebidos mas a evolução dela né pode causar eh graves problemas e principalmente a B né hepatite tipo B que pode levar inclusive a morte né a evolução dela pode se transformar uma cirrose pode se transformar num câncer e logo depois a questão da morte então eh fica aí o alerta a população pra que faça o teste pra que tome a vacina né e principalmente pra saber que hepatite tem tratamento né e dependendo do tipo dela por exemplo a C a gente tem tratamento e cura né e é um tratamento rápido um tratamento em torno de doze semanas de tratamento e a pessoa aí eh fica tranquila com relação a isso muito bem secretário olha aí a tosse aí ó é a gripe mas vamos voltar na na só pra nós fechar a a hepatite qual é o número vocês têm algum limite de testagem né da hepatite tem tem um número bastante suficiente pras pessoas que quiserem fazer o teste? Não é é é um número bastante bastante grande a gente tem bastante quantidade de testes eh ontem por exemplo eh no pronto atendimento aqui a gente testou sessenta e seis pessoas durante o dia então o pessoal pode vir é uma quantidade de teste eh bastante grande que tem né as pessoas podem eh eh podem procurar as unidades de saúde pra pra fazer essa testagem né se tem interesse em fazer em fazer a testagem eh a gente dispõe aí de uma quantidade razoável de testes pra pra ofertar comunidade e caso ele venha a acabar a gente tem como fazer a solicitação aí ao Ministério da Saúde e e é uma testagem que chega rápido pra gente. Isso. A idade? Olha Geraldo nós não temos uma idade eh específica tá? Eh até porque e aí já fica um 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 alerta também eh as gestantes né? Eh que façam os testes que faça o pré-natal né? Porque a a hepatite eh congênita ela passa né para 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 o bebê né? Então eh é possível em alguns casos inclusive tratar durante a gestação né? Eh então não tem idade eh mas a gente aí recomenda né dos dos dezoito anos em em diante pra questão da testagem né? Principalmente pela questão da 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 vida sexual ativa enfim então não tem uma idade específica né? Pra 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 se fazer a testagem mas eh fica o convite a população que tem interesse eh em fazer essa testagem aí pra que tire essa dúvida né? E acaba aí participando desse dessa campanha aí que tem o mês de julho como um mês de referência pra pra as hepatites. Muito bem. Como o secretário responde pela saúde e pela assistência social eu tenho dois a assuntos da assistência social que é o Minha Casa Minha Vida eu conversei com o prefeito tá vindo pra Cão Sul inclusive em local né? Excelente também que é próximo a mercado e feira e lingue no bairro Isabel construção das novas unidades também os ranchos né? As pessoas que estão retirando são assuntos que eu quero deixar pro final que é mais o pessoal da assistência social. Já já vamos atender a Neiva Klug também tá se fazendo um questionamento a respeito de médicos já já a gente vai falar nisso. A Ilône Schelin também muito obrigado pessoal que está via Facebook e por falar nisso médicos vamos então já e aí já respondendo a Neiva Klug quer saber quando é que tem médico na coxinha dos campos. Muito bem nós estamos eh Geraldo com uma situação que era uma defasagem do número de médicos do programa mais médicos né? Antes médicos pelo Brasil agora retornando ao nome original lá do início do programa que é o programa mais médicos. O governo federal ele não sinalizou nenhuma vaga pro município de Canguçu né? E abriu um novo programa que é o programa mais médicos co-participação. É um programa onde o município ele se coloca à disposição né? Então de fazer o pagamento daquele médico o governo federal faz todo o trâmite né? Faz os editais consegue o profissional mas é o município quem paga pelo profissional né? E como paga o profissional? O governo federal desconta dos repasses que é feito ao fundo municipal de saúde o valor daquele médico. Então a gente aderiu eh a ao programa pedindo pra zerar a deficiência de médico no município. Então se nós formos atendidos eh pelo governo federal nós teremos aí um 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 zero déficit eh de médicos aqui no município né? Atendendo a cem por cento das demandas e aí podendo então eh cumprir com com as nossas vagas que estão em aberto eh como o coxilha dos campos está e como nós temos o quarto distrito que está sem médico o segundo distrito que está sem médico né? Com o programa eh zera fila a gente vai conseguir aí eh 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 desse desse processo que o que o governo federal abriu pra zerar essas essas defasagens de médicos eh com a co-participação do município eh seria muito melhor que viesse no outro processo que o município acaba não pagando né? Não tendo esse processo de ter que abrir mão dos seus repasses eh do governo federal mas é uma forma também da gente conseguir profissionais então a gente aguarda a gente já fez a solicitação eh ela tá em análise pelo Ministério da Saúde a gente aguarda que dentro em breve a gente tenha aí a possibilidade de tá recebendo esses médicos custeando eles mas recebendo e atendendo a comunidade e assim zerando essa falta hoje que são três profissionais aqui no município. Zé Jair ia lhe perguntar então três médicos é os que falta pra? Três três médicos é o que falta. Nós temos uma médica que ainda está em licença na saúde eh já faz um bom tempo que ela que ela vem em licença que é a médica que atende ali a coxilha dos campos que atende rincão dos maia que atende harmonia né? Eh eh mas a gente já solicitou esse médico também né? Porque nós temos eh a projeção também de 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 estruturação de alguns postos de saúde pra que ele se transforme em estratégia de saúde da família então haverá futuro aí uma necessidade de médicos presentes em algumas localidades fixo né? Pra ter uma SF ali então a gente já trabalha também com a questão eh de ter a reposição desses três médicos. Claro que nós abrimos um processo de intenção município que está de acordo a que se desconte o salário desses três médicos dos seus repasses que tem interesse mas agora tem que haver o Ministério da Saúde aceitar essa nossa proposta e haver profissionais que queiram vir pra Canguçu né? Isso vai ser feito um edital e aí o pessoal então vai 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 ser convocado aí os profissionais médicos pelo Ministério informando que tem três vagas aqui pra Canguçu. A Maria Silveira ela também está pedindo e dentista na coxilha dos campos né? Ah também o Arzeu Silva né? Bom dia pergunta pro secretário ah por tão por tão marcando exames só uma por que 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 estão marcando exames só uma vez por mês porque no tempo em relação ao velho ao antigo secretário Luciano eh tinha todos os dias nós vamos por parte dentista coxilha dos campos dentista na coxilha dos campos eh também era um profissional que tá afastado por uma questão de saúde mas nós temos o profissional eh deve estar retornando nos próximos dias e retornam o atendimento eh em toda a área do primeiro distrito né? E harmonia também que é a mesma equipe que faz atendimento. Isso. Marcação de exames. A marcação de exames a gente vai precisar mais uma vez da colaboração da nossa comunidade tá? Eh quem é que perguntou? Seu Arzeu? Seu Arzeu. Seu Arzeu é nós temos uma cota hoje de município de mais de seis mil exames, Geraldo, tá? Puxa. Seu mil exames. E o que tem de pessoas que repetem exames mensalmente é uma coisa fora de série. Então o pessoal precisa ter consciência se realmente é necessário fazer exame todos os meses. Pra que quando alguma pessoa chega lá, por exemplo, seu Arzeu que tá precisando do exame, tenha cota de exame. Então seis mil exames está indo nos primeiros quinze dias do mês, por exemplo. Em quinze, vinte dias tá se terminando esses exames. então eh 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 o SUS tem o direito, o dever de ofertar, mas a gente também tem o dever de ter consciência e saber, né? Qual é a nossa necessidade. Não é porque é de graça que a gente tem que ir lá e fazer toda hora os exames, né? E a gente tem muito eh eh super utilizador. São pessoas que utilizam demais o sistema, né? E às vezes sem a necessidade. A gente não pode proibir essas pessoas de utilizar, mas a gente pede que as pessoas tenham consciência nesse processo e entendam se realmente a necessidade. Esses dias nós chegamos pra uma pessoa que tinha oito ultrassonografias pra fazer. Bom, se realmente eu mandei de volta pro médico e disse, olha, tá aqui os oito pedidos da pessoa, se for realmente necessário vamos fazer uma ressonância então da pessoa, por quê? E aí tu vai ver eh não tinha necessidade, virou em duas ultrassonografias, né? Pra aquela situação. Então a gente pede a colaboração e entendimento da população porque senão não vai ter exame pra todo mundo, né? Não vai ter atendimento pra todo mundo. Então a gente precisa entender se realmente é um processo necessário pra que o SUS possa suportar e atender, né? O que a gente enxerga hoje, por que que não aumenta o número de exames? Porque o que a gente enxerga hoje que falta e a gente tá fazendo agora, tá? Eu já passei pro pessoal da regulação que faça um filtro. Então nos últimos seis meses a gente tá com a relação de todas as pessoas que fizeram exames e nós vamos consultar o nome da pessoa lá na hora de marcar o exame pra ver se ela já fez um exame de sangue e de urina, que é esses exames que o senhor Zéu tá trazendo, né? Os exames laboratoriais, pra ver se ela já fez exames nos últimos seis meses, né? Se ela fez nos últimos seis meses, ela vai, o médico vai ter que justificar por que está repetindo, porque às vezes é necessário. Sim. Tá investigando alguma possível doença, é uma pessoa, um tratamento oncológico, é uma gestante, não tem problema nenhum, está precorizado pelo SUS e nós vamos atender. Agora, repetidamente, exame por exame, né? Porque isso tem um diagnóstico dentro do serviço, é super utilizador, porque são pessoas que utilizam, é, demasiadamente o serviço, nós vamos ter que dar uma, 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 uma controlada nesse processo, até pra que a gente possa ter exames pra quando for necessário pra algum paciente. Tá, mas secretário, esses exames são solicitados pelo médico, então isso não tá tendo uma coerência pro próprio médico, do paciente, da organização, como é que é? Geraldo, se eu chegar pra ti me queixar hoje que eu tô com uma dor num lado e que pode ser rim, que pode ser fígado, que pode, vai me fazer um pedido de um X exame. Se eu chegar amanhã pra outro médico dizer que eu tô com dor de cabeça, que faz três meses que eu tô assim, vai ser um outro tipo de exame. Então é, é isso, são poliqueixas, é diversos, é que nem essa que eu te falei do, da ultrassonografia, era quase que ultrassom do corpo todo, né? Então é realmente isso, a gente ter consciência de não é porque tem ali, porque tá à disposição, assim nós pudéssemos todos os dias passar por um exame e saber ao levantar da cama como é que tá a nossa saúde, né? Mas infelizmente não é assim que funciona, né? Então a gente precisa, porque o médico, ele vai pelo que o paciente tá passando pra ele, o médico não consegue também entender esse processo, se a paciente chega se queixando, o médico entende que realmente a queixa é algo que tá acontecendo na vida do paciente. Muito bem. Seluí Alves também tá nos acompanhando, obrigado Seluí, todos os demais que estão via Facebook, também no Instagram, também no Facebook e também lá no TikTok. Dando sequência, falamos de médicos, né? O gripe, que é o... Sim, sim, já vamos falar também das receitas e trocas de receitas, né? Que o pessoal tá falando. Vamos falar das gripes, que são a... que é o comum no momento, vacinação, testagem, agora tem testagem pra gripe também, ó. Olha, Geraldo, nós temos, nós temos os testes tanto pra pra covid quanto pra pra H1N1. né? O que nós estamos vivendo agora, nesse cenário atual, é uma grande onda de circulação do vírus da gripe mesmo, né? A influência, a gripe normal, né? O que tá acontecendo e o que a gente chama um alerta é a... a piora nos quadros de gripe em crianças, né? Porque a gripe que acontece no Geraldo, a gripe que acontece no Eliezer, a gripe que acontece no Fonseca, pra nós, como a gente já tem uma carga histórica de gripes e a nossa imunidade do corpo vai agir nesse processo, né? Mas tá mais forte, né? Tá mais forte, mas tá mais forte. A comporta de uma tosse persistente que não resolve, né? É, mas tá mais forte porque durante dois anos nós usamos máscara e a gente não se gripou durante aqueles dois anos. Eu não me gripei durante a pandemia. Também não. né? E aí o que acontece? A nossa, a nossa, a nossa, a nossa imunidade caiu porque ela se desacostumou, ela se despreparou praquilo ali. E as crianças também, as crianças que nasceram durante a pandemia principalmente, elas não têm ainda um histórico de imunidade, porque elas estavam dentro de casa, elas não iam na festinha de aniversário do primo, elas não iam numa festa numa comunidade, elas não iam num casamento, elas não iam na escola. Agora elas estão tendo contato com todos esses vírus mais fortes, como bendismo, mais fortes, né? Eu tive uma gripe esse inverno e realmente a tosse é persistente e passa a gripe e a tosse continua, né? A gente continua com aquela, com aquele processo de, de, de tosse. E aí o que que acontece? Essas crianças estão tendo pioras. O vírus pra criança, ele vai permanecendo, ele vira uma bronquiolite, né? Ele vira outros processos e esses processos necessitam hospitalização. Então que nós estamos tendo hoje um quadro preocupante no estado do Rio Grande do Sul e principalmente na região metropolitana, né? E por que que a gente sempre vai é fazendo esses alertas? Porque quando acontece na região metropolitana, passado alguns meses do foco lá, acontece aqui na zona sul, né? Isso é histórico, é epidemiológico, né? É questão de território. Então, está acontecendo lá na região metropolitana, a probabilidade que se a gente não fizer nada é que a gente tenha aqui na região sul dentro de um tempo a questão também do mesmo problema. Qual é o problema hoje lá? São as piores problemas nos quadros respiratórios dessas crianças e um aumento muito grande no número de internações. Então falta leitos de internação pediátrico, falta leitos de UTI pediátrico. Então que isso que a gente está pedindo hoje? Pra que se evite principalmente a visita de recém-nascidos, né? A gente sabe quando nasce alguém na família, a gente quer ir lá conhecer e já quer tirar uma foto, já quer dar um beijo no rosto e beijar a mãozinha. Evite essas visitas, evite beijar o rosto das crianças, agarrar no colo, beijar a mão da criança. Ah, não vou beijar no rosto, vou beijar na mão. A criança leva a mão na boca o tempo todo, né? Então. Doutora Raquel, me permita que eu tenho sempre entrevistado aqui. Excelente profissional. Ela é extremamente assim contrárias, que aquela visita útil, a que vai pra lavar uma roupa, lavar, limpar a casa, fazer uma comida e coisa parecida, é sempre bem-vinda. Mas aquela de especulação, espera festinha de aniversário, espera o batizado, né? Aí é o momento. É, espera a criança poder completar um pouco do quadro vacinal, a gente fala ali os, né? Principalmente os seis primeiros meses, o primeiro, né? Aquele primeiro momento deixa essa criança, é um presente que tu tá dando pra aquela criança, é, 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 blindando ela dessa exposição desnecessária, porque é uma exposição desnecessária. Já basta às vezes o pai, a mãe que tem que sair pra trabalhar e voltar, né? Então, é, não expõe essa criança, né? Com a visita, a gente sabe que, que na hora todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer, pegar no call, tirar uma foto, mas hoje a gente faz essa recomendação, principalmente por isso, porque a gente tá notando uma onda de circulação desses vírus com mais força, né? Que nem tu dissesse, um vírus mais resistente, né? E principalmente pela questão, eh, do aumento, eh, eh, das hospitalizações, que a gente se preocupa, que é até quando, né? A gente vai ter capacidade de atender, eh, essa demanda de hospitalização, principalmente no número de UTI. UTI, só pra vocês terem noção, UTI pediátrica, pra todos os vinte e um municípios da região sul do estado, são dezoito leitos, oito em Pelotas e dez em Rio Grande, pra toda a região, né? Então, são vinte e um municípios que tem dez leitos à sua disposição. Muito bem. A Helena Leal fazendo bom dia, ainda tem vacina da gripe disponível? Tem, 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 tem. A Jerusa Carlos Sampaio. Eliezer, quero te dar os parabéns, porque às vezes é bom, né? Claro, não é só criticar. Passei por uma infecção respiratória bem complicada esse mês e precisei ir no pronto atendimento municipal. Três vezes e o atendimento, deixa ocorrer aqui, foi maravilhoso. Estão de parabéns. Parabéns aos profissionais do pronto atendimento e Geraldo dizer pra 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 comunidade também, o pronto atendimento, quando ele foi idealizado, né? E isso é de um governo anterior ao nosso e tudo que é bom, a gente deve de dizer que é bom, o pronto atendimento foi uma boa ideia, né? Ele foi idealizado por uma capacidade inicial, né? De em torno de duzentos a duzentos e cinquenta atendimentos por dia. Hoje a gente passa de quatrocentos atendimentos por dia. Então, o pronto atendimento, o pessoal ali tem que receber eh esse reconhecimento, como também as equipes da materno infantil, porque eh eles acabam absorvendo toda a demanda do município aqui, de municípios vizinhos, nossos aqui também, porque às vezes fica mais perto vir a Canguçu do que até o seu município e a gente dentro da nossa possibilidade eh e aí carabenizar os profissionais pela dedicação e e eu não tenho problema, Geraldo, quanto a cobrança, acho que tem que ser cobrado, eh tem que trazer, eu digo sempre, tem que trazer as demandas pra nós, porque você imagina, eu tenho equipe de saúde agora atendendo a mais de sessenta quilômetros daqui, eu não sei o que que tá acontecendo lá, né? Se a comunidade não me trouxer as demandas, a gente acaba não sabendo, então eh a cobrança sempre é bem-vinda, né? Pra que a gente possa tá melhorando aí e estruturando os nossos atendimentos. Pois é, né? E outra situação bem complicada, né? O Eliezer, Eliezer, Eliezer Pereira, né? Deixa eu aqui dar uma, Eliezer Pereira, né? Bom dia, Susa, uma pouca vergonha, chega na hora da consulta, nada disso acontece, da vontade, né? Da má vontade. Minha filha de quatro anos, período de um mês, está bem em casa, vai pro colégio, ficou doente duas vezes, tosse, seca e diarreia. É complicado, né? É, eu não não consigo entender qual é a a a parte que ele quer trazer. É a questão da escola realmente eh coloca eh em contato com outras crianças e aí a gente fala dessa situação da circulação eh eh dos vírus, a própria diarreia, né? É uma outra possibilidade que pode haver através do contato, né? Ah ah nós temos hoje aqui em Canguçu e e apesar de de haver reclamação, mas eh é um dos poucos municípios da região que tem eh pediatra atendendo todos os dias, né? E nós temos ali dois, três, às vezes até quatro pediatras atendendo, pediatra nos outros municípios eh tratado como especialidade, então primeiro tu vai no postinho, consulta com o médico clínico geral pra depois ele te encaminhar pro pediatra, né? Às vezes aqui em Canguçu tem muito disso, ah, mas pro meu filho tem que ser pediatra, porque o SUS preconiza, está lá preconizado pelo SUS, dentro da política de estratégia de saúde da família, que é a política máxima que nós temos em saúde, da organização de saúde familiar, o médico da saúde da família atende gestante, criança, homem, mulher, idoso e aí sim se ele entender encaminha pra uma especialidade inclusive a pediátrica. Nós temos aqui o privilégio de ter uma unidade materno infantil com uma equipe excelente atendendo diariamente eh a consulta direto com o pediatra e a gente sabe, né? Eu agora com um pequeno em casa, a gente sabe da angústia que é quando a gente vê um pequeno doente, né? E a gente poder ter ali a unidade materno infantil dando esse suporte com atendimento pediátrico diário eh é uma uma grande conquista pra nossa comunidade. Muito bem. A Ivete posta Silveira também nos acompanhando, Helena agradecendo aí a atenção dizendo que tem vacina da gripe. Ah eu quero tocar nos outros dois assuntos, mas eu tenho que tocar um assunto também que é o pessoal tá na expectativa do posto de saúde lá da Florida. Pronto já tá pra inaugurar? Pronto, pronto, posto saúde da Florida eh nós até comentávamos aqui antes, né? Geraldo, uma estrutura muito boa, uma estrutura que não é muito grande, mas também não é pequena, né? É uma estrutura adequada pra receber a demanda, uma comunidade que utiliza bastante, é muito legal quando a gente vê a comunidade que nem da Florida que utiliza eh o serviço de saúde que é ofertado, a gente está agora eh esperando a sala de vacina que tem uma projeção de móveis ali que vão ser colocados no local, né? Os outros móveis já estão sendo levados até a a unidade pra que a gente possa aí eu acredito que no final de agosto, né? Correndo tudo dentro dos conformes a gente possa fazer eh a entrega. O que falta lá é uma vistoria final, né? Que é aquela de prática, a gente sempre faz uma vistoria final junto com a empresa pra liberação da obra, né? São são processos burocráticos que a gente tem que vencer e aí então acreditamos aí que final do 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 mês que tá tá chegando já aí a gosto, né? A gente possa fazer a inauguração lá eh desta desta unidade. A Gilciane Rolos, a Redstaff também, a Celi Varros também tá nos acompanhando, muito obrigado via Facebook. Secretário Eliezer de Secretário de Saúde e de Assistência Social. Conversei com o prefeito e ele falou a respeito do Minha Casa Minha Vida, inclusive já divulgou o local e aí o pessoal fica inscrições ainda não estão aberto. É, o que acontece assim, da função das inscrições, Geraldo, a gente já teve num outro momento uma sinalização, não me falha a memória, foi 2018, 2019, foi 2018, que teria Minha Casa Minha Vida, né? A gente abriu as inscrições, o pessoal foi lá, correu, fez as inscrições e não saiu Minha Casa Minha Vida pelo Governo Federal. Então, eh, esse momento a gente tá aguardando pra realmente ter a sinalização concreta do Ministério, né? Hoje o que nós temos, eu fui no, no, no feriado, a gente foi, eh, eu e o Rubinho fomos a Pelotas conversar com o pessoal da Caixa, eh, a nossa proposta, ela foi aceita pela Caixa, o terreno foi aceito pela Caixa, né? A superintendência já deu o seu ok, o seu aval, pela Caixa a gente tá apto a receber o programa e agora vai pro Ministério, eh, pra que o Ministério possa, então, eh, fazer ou não, né? Isso tem que deixar bem claro, eh, a, a liberação do empreendimento para Canguçu. Mas uma, uma boa notícia é que da Zona Sul nós tínhamos somente Canguçu e São Lourenço tinha feito a adesão, né? Conseguiu fazer a adesão, né? São Lourenço acabou perdendo a sua adesão em função do terreno, me parece que o terreno teve alguma situação que a Caixa não aprovou o terreno, então ficamos só nós aqui da Zona Sul do Estado, eh, eh, em tempo hábil, eh, conseguir apresentar essa primeira proposta, uma proposta aí pra cento e vinte unidades, né? Eh, como tu disseste, o prefeito colocou que a intenção é ali aquele terreno, então aos fundos do mercado em Ferelingue, ali no bairro Isabel, fazer a construção desse empreendimento e como, eh, o governo sinaliza que existe a possibilidade de novos empreendimentos, a gente já tá também regularizando outras duas áreas pra poder futuramente tá apresentando aí, eh, eh, a possibilidade, eh, dessas novas duas áreas também pra receber novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em Canguçu. Com relação às inscrições, então, eh, assim que nós tivermos o ok do Ministério, que Canguçu está contemplado, nós faremos, então, um anúncio, eh, para que a população possa buscar fazer sua inscrição e aí a gente corra o trâmite todo, eh, que é feito com relação a, as inscrições e a seleção, eh, dos contemplados com, com os imóveis. Já vão responder aí na, aí Holanda Duarte, só dá atenção ao Elietier Pereira, né? Não encaminhou nada, deixa, correu aqui pra mim aqui, segundo ele, né? É o que tá aqui na, na, na live, não encaminhou nada, cheguei no pronto-socorro, com minha filha com quarenta graus de febre, sábado de madrugada, ele mandou dar dipirona e buprofeno. Bom, eu, eu não sou médico, até o Geraldo me chamou de doutor ali, eu não sou médico, mas assim, Elietier, isso a comunidade tem, às vezes, trazido pra nós, Geraldo, que parece que a gente tem que ir no médico e tem que sair com o encaminhamento de um exame e e uma quantidade de medicamento. Pelo que o Elietier coloca aqui, tá? A filha apresentava febre, né? A questão de diarreia, febre, uma tosse seca. Na realidade, às vezes, esses processos gripais, eles não necessitam de um especialista, eles não necessitam de nenhum exame, né? Qual exame a gente vai fazer pra isso? Não necessita. Então, são medicamentos básicos, simples, como ali o ibuprofeno, a dipirona, pra questão da febre e acompanhando os outros processos, não apresentam um quadro, né? Às vezes, as pessoas têm essa, 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 essa ânsia, assim, essa necessidade de sair com um encaminhamento, de sair com um exame, de sair com uma medicação, principalmente o antibiótico. Ah, mas não deu nenhum antibiótico? De repente, não era necessário. O médico é que faz a avaliação e, por vezes, não é necessário sair com aquela medicação. É uma gripe, uma gripe normal, é uma diarreia, vai se hidratar, né? Hidratar a criança, né? Manter a criança hidratada, fazer o controle da febre e esperar. Inclusive, com a função da febre, às vezes, a gente pede, assim, a criança teve a primeira febre e já leva no médico. Chega lá no médico, a febre, ela é um alerta de que algo está acontecendo, algo está por vir, mas ainda não apareceu a garganta, ainda não apareceu o ouvido, né? Então, assim, dá pra esperar um pouquinho e aí levar no médico já com uma, uma possível diagnóstico, porque a febre, às vezes, ela é um alerta, né? Então, fica também essa recomendação pro pessoal, né? Que vá controlando a febre, a gente já sempre tem, mais ou menos, em casa, aquele remédio que é o corriqueiro pro controle da febre do filho, né? Faz aquela, aquele controle da febre e vai acompanhando esse processo pra aí, sim, porque senão, às vezes, a gente tem que usar duas, três vezes, consulta. Ah, mas tive que ir lá três vezes até eles terem o diagnóstico, porque não tinha aparecido ainda, o ouvido ainda não estava inflamado, não estava vermelho, a garganta ainda não estava vermelha, né? Então, a gente não consegue nem saber, às vezes, simplesmente é só uma febre, que é uma reação do corpo normal, né? Alertando de que algo vai acontecer, mas que ainda a gente não tem como fazer o diagnóstico. Então, fica também esse processo aí de alerta à comunidade. Ah, e o Orlando aqui perguntou, certamente aí, como o Minha Casa Minha Vida, é sobre reforma vai ter, não, só construção nova, né? Por enquanto, a gente não tem sinalização. O que tem são faixas do Minha Casa Minha Vida direto com a Caixa Econômica, que aí nós não nos envolvemos e esse sim, é Dona Iolanda, né? É Dona Iolanda. Tem para reforma, mas aí é direto com a Caixa Econômica. A gente também trabalha agora buscando informações sobre o Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR, que também a princípio vai ter o retorno, mas a gente ainda trabalha com essas informações de início ainda, não temos a certeza de como vai funcionar, mas tendo a possibilidade, Canguçu com certeza vai estar se habilitando para poder atender a comunidade. Um abraço para o seu Eletiélio Slabon e também para a Nilza Moraes. Para fechar, secretário, uma das grandes expectativas do pessoal, muita gente ligando para a rádio também, foi para retirada dos ranchos que veio, né, do superando a estiagem, parece que é. Quais são as pessoas que estão para retirarem estes ranchos e quem pode retirar? Olha, Geraldo, primeiro foi feito um levantamento, como eles estão, primeiro a gente tem que ter uma ideia de que é com relação à estiagem, né, é um programa com relação à estiagem, é o Rio Grande enfrentando a estiagem, uns programas e o outro é um programa da defesa civil do governo federal. Então, a primeira situação é que essa pessoa, ela precisa ter sofrido algum impacto financeiro, né, algum impacto na sua manutenção, da sua subsistência familiar, né, com relação à estiagem. Então, o que que foi feito? Dentro do cadastro único, do Cade Único, foi feita a seleção dessas famílias que são produtores rurais, né, que são pequenos agricultores, que moram no interior, então, que tem o modelo 15, né, e que tiveram a situação da seca como algo prejudicial no seu dia a dia, né. Dentro disso, como preconizam os programas assistenciais, então, entrou como prioridade quilombolas, tribo indígena, né, os assentamentos e depois, então, todos os demais pequenos agricultores que tiveram problemas aí devido a estiagem, pessoas que recebem o Bolsa Família, né. E aí foi feito esse levantamento, chegamos ao número de famílias. Depois foi feita uma divisão quanto a número de moradores por família. Um ou dois moradores está recebendo uma cesta, tá, três ou mais na casa recebem duas cestas, tá, pra que a gente possa ter, então, esse controle, porque é, 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 conforme o tamanho da família foi feita essa divisão, pra que recebesse uma ou mais cestas, né. Só do interior ou não dá? É, na realidade, como tem essa função da da estiagem, acaba que a, né, quem tem esse processo é o interior. Mas a gente tem o programa municipal de distribuição de cesta básica que continua acontecendo, então, quem é da cidade, tem a necessidade, pode procurar a Secretaria de Assistência Social, né, fala com assistente social e acaba passando aí, então, a receber a cesta, que é do município, que é entregue, né, durante todo o ano, a população. Lembrando sempre que a cesta de alimentos, a cesta básica entregue pelo município, ela é um benefício eventual, então, nós não entregamos ela todos os meses, é, pra aquela família, né, ela é por alguns períodos, como ela é eventual, são benefícios eventuais que a gente acaba auxiliando a família por alguns períodos. Essa também é um programa, é, que tem início e tem fim, né, essas cestas vieram uma remessa, né, um número X de pessoas, uma remessa X de cestas, as pessoas têm perguntado, provavelmente pergunto, a gente vai ter novas entregas de cesta, né, dentro desse programa, a gente acredita que venha mais algumas cestas ainda, pra mais algum, um, dois meses, mas ainda não tá confirmado, então, por isso que a gente não passa pro pessoal que vai continuar entregando, porque a gente depende, é, de receber essas cestas, a gente só faz a interlocução da entrega realmente das cestas, mas esse aí é o processo. As pessoas que têm dúvida podem procurar assistência social, é, eu, eu, a gente até tava passando o número de telefone, Geraldo, o que que acontece? 95 de 35. É, o telefone congestionou, o telefone parou, o mesmo que acontece aqui na rádio, né, a gente, então, assim, tá na cidade, dá um pulinho ali, o pessoal na recepção já tem a lista e aí passa o olho ali, ó, teu nome tá na lista, já quer pegar uma fichinha e esperar, já pode levar a cesta, né, porque, é, pode fazer ligação pro telefone, pode, o pessoal tá reclamando que não tá conseguindo, não tá, porque a gente larga no gancho e já levanta atendendo outra pessoa, né, então, a gente tem também essa situação, é, é, que o telefone acaba, acaba congestionando, então, se tá na cidade, a gente sabe que o pessoal vem, vem pra receber, vem pra pagar uma conta, vem pra buscar, é, algum medicamento, alguma coisa, já passa ali, aproveita e passa na assistência social, só quero saber se meu nome tá na lista, é rapidinho, questão de minutos, a menina procura ali na recepção e vai te informar se tal ou não e estando, tu já pode ficar pra retirar tua cesta. Uma outra pergunta que acontece muito, Geraldo, a cesta tá no nome da esposa do Geraldo, o Geraldo pode vir tirar? Se o Geraldo tiver no cadastro único dela, que é provável que esteja, né, se ele tá na mesma família, trazendo o documento dela e o dele e ele estando no cadastro dela, pode, ele pode retirar, sim, então, qualquer membro da família no cadastro maior de idade, isso, que esteja naquele cadastro da pessoa que é beneficiária, maior de idade, com o documento da beneficiária e o seu, o próprio, pode retirar sua cesta. Sim, pra complementar, médico lá, o Dirceu e a Letiela Eslabão, lá no Passo do Lourenço, vocês têm ou não têm médico ainda? É, lá é o que eu falei, nós estamos sem médico, já pedimos pro Ministério um médico pra atender lá na localidade e agora, é, o município fazendo essa questão da coparticipação, o município pagando por esse médico, a gente espera que receba esse profissional, o, o, a localidade ali é uma das que mais, é, é, sofre com a falta de médico, Geraldo, é, os médicos agora, pouco a gente teve um médico que veio pra lá, trabalhou poucos meses e pediu pra sair, então a gente, é, tem ansiedade aí de atender a comunidade e sabe da necessidade que eles têm lá, pela, pelo tempo que estão sem médico, a gente aguarda agora que o Ministério providencie esses profissionais o quanto antes pra gente poder alocar lá na comunidade. A Gilciane Rolov-Retzlaff, vi naquelas listas, né, para receber as cestas básicas, muitas pessoas da cidade, então nada a ver com este age. É, Geraldo, o que que acontece assim, ó, a gente tem uma situação que o cadastro único, ele é autodeclaratório, tá, e tem muita gente que mora na cidade, tem o modelo 15, a gente sabe disso, é cultural aqui nosso, a pessoa às vezes ter, é, uma, uma, um comodato, ter uma propriedade rural, né, e ter o modelo 15. Pra nós, é a declaração que ela nos trouxe, ela nos apresentou o modelo 15, ela apresentou uma propriedade rural, né, ela é uma propriedade pequena, ela é uma carta de aptidão, ela tem todo o processo, né, e ela teve ali dentro da área que foi atingida pela estiagem, bom, a gente entende que dentro daquilo ali, ela sofreu com a estiagem, mas como eu disse, a gente trabalha com as bases de dados do cadastro único, o cadastro único é autodeclaratório, e lembrando sempre, a comunidade que a gente faz visitas de amostras do cadastro único, né, e a pessoa, se ela, na sua autodeclaração, faltou com a verdade, né, ela pode, inclusive, ter que indenizar de volta o ente público, inclusive, devolver, é, Bolsa Família, devolver questões que ela recebeu de forma indevida, então, ele é autodeclaratório, mas são feitas amostragens das autodeclarações, e aí a equipe vai fazer a visita no local, por isso que a gente pede a compreensão do pessoal, que autodeclare aquilo que realmente é a sua condição social. Perfeito. Obrigado, secretário Eliezer Tim, secretário de Saúde e Assistência Social, muitos assuntos foram abordados hoje aqui, esclarecedores para a nossa comunidade, muito obrigado, secretário, e até uma próxima. Obrigado, Geraldo, obrigado aos ouvintes que participaram, fico à disposição, à disposição lá na secretaria, pessoal quiser me procurar lá, não precisa agendar horário, só chegar ali, eu estando pela pela volta, eu costumo estar sempre pela volta, né, a gente atende a comunidade, agradecer o Fonseca pelo chimarrão, que foi, foi providencial hoje. Que na próxima pode trazer um quilo de erva, que não fica bravo, né? Opa, então tá, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, olha aí, ó, a aguinha, né? Agora sim, agora vai. Agora vai. Ele tava no chimarrão ali, me ganhou, né? Fonsequinha, comerciais, a gente já tá encerrando aí a nossa programação. Oito horas e cinquenta e cinco minutos.